Acabou o show aqui em Salvador, foi bala. Na Praça Caruí, estou a caminho de Guarajuba, porque amanhã vai brocar de novo. Esporta uns pontinhos pretos. Esporta uns pontinhos pretos. Ah, Tima, o que será esses pontinhos pretos? Limpa-te um espontinho preto. Será que é cocô? É cocô, espontinho preto. É cocô, espontinho preto. O negócio é o seguinte, nós soltamos o bagacinho, mas estamos bem, felizes, realizados. Nosso trabalho lindo, gostoso. Feliz ano novo, minha gente. O sol vai brilhar inteiro pra noite. Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida. Claro que o azul vai adormecer o dia. O melhor evento do mundo em Guarajuba foi bom demais. Foram exatamente 4 horas e 40 de show. Eu gosto. E aí, gostou? Uma uva que dá sorte. Olha, vai pular 7 uvas. Ou 7 uvas. E aí, gostou. E aí, gostou.